Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre termostato. Termostato, aquecedores e termostato com aquecedor. Desde já você pode se inscrever no nosso canal, ativar aí as notificações e deixar seus comentários aí nas descrições do vídeo. Depois da vinheta nós voltamos com o assunto do vídeo de hoje. Bom pessoal, para a gente entender como funciona a temperatura do aquário e os equipamentos, nós vamos falar de três equipamentos agora. Primeiro o aquecedor. O aquecedor é simplesmente um dispositivo elétrico que tem a função de aquecer a água, mas não controla o nível do aquecimento. O termostato, por sua vez, ele é ligado ao aquecedor. Ou seja, existe um sensor no termostato que entende, que compreende quando a temperatura da água chega num determinado valor pré-programado e esse termostato vai desligar o aquecedor. Então nesse caso seria o aquecedor ligado a um aparelho, termostato, e esse termostato tem um sensor de temperatura. Atualmente, nós abolimos nos aquários residenciais esse tipo de equipamento. Por ser bem mais caro, você tem um aquecedor e um termostato. E também por uma questão de eficiência, praticidade e a estrutura física mesmo dos dois equipamentos, isso toma um certo espaço no nosso aquário. Atualmente, nós utilizamos o aquecedor com termostato que já vem incluso. Ou seja, um simples aparelho que você coloca no seu aquário, você programa a temperatura e ele mesmo faz a função de liga e desliga da bobina de aquecimento, deixando a água do seu aquário numa temperatura constante. Muitas pessoas acreditam que o termostato com aquecedor, ele só deva ser utilizado no inverno porque as temperaturas caem bastante. Não! O indicado é que seu aquário tenha um aquecedor durante todo o ano. Sempre está com o aquecedor ligado, com o termostato, o aquecedor com o termostato ligado. Porque existem as variações de temperatura, principalmente durante a noite. Isso pode gerar, causar choque térmico aos peixes. Os peixes são animais de sangue frio e, nesse sentido, a temperatura interna dele se adequa à temperatura do meio em que ele está. Muitas doenças, muitos problemas, eles são ocasionados pela queda da temperatura. E, quando a queda é muito rápida, acentuada, esses problemas tendem a ser cada vez mais graves. Então, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de indicar a vocês alguns aquecedores. São os aquecedores que eu vendo aqui na loja e que eu uso nos meus aquários. Os aquários menores, eu costumo usar os aquecedores da Ropar. Eles são aquecedores muito bons e eficientes. Tem um ajuste muito simples de temperatura e suprem bem a necessidade. Então, aqui na parte de cima, nós fazemos o ajuste da temperatura desejada. E ligamos. Quando a temperatura é atingida, você vai observar que a parte de aquecimento é desligada. Você pode acompanhar tudo isso aqui por essa indicação. Nos aquários maiores, eu costumo usar os aquecedores da Ressum. Está aqui um aquecedor da Ressum. Esse aqui é um aquecedor de 200 watts. Vem com os acessórios aqui. E o importante, na hora de você ligar o aquecedor no seu aquário, é você verificar o nível da água que vem marcando aqui no seu aquecedor. Então, se você observar, em todo o aquecedor, está aqui o da Ressum, tem a marcação, o limite máximo de água. Está aqui o da Ropar. Está aqui marcando também em vermelho, o limite máximo de água. É importante que você obedeça esse limite de água. O limite máximo da água. Se você deixar o aquecedor muito fora d'água, ele pode queimar, superaquecer. Lembrando que isso aqui é uma resistência, é uma bobina. Então, a água, ao mesmo tempo que está sendo aquecida pelo nosso aquecedor com termostato, ela também está resfriando essa bobina. Então, existe essa troca de calor no equipamento, fazendo com que a temperatura do aquário se mantenha estável. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nas descrições. Deixe aí um like, inscreva-se no nosso canal e fique sabendo das nossas novas atualizações e dos nossos novos vídeos. Um grande abraço para vocês. Também vai ficar aí no link desse vídeo a porta de entrada para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós trocamos muitas ideias e experiências lá no nosso grupo da TV Projeto Aquários. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.